Música Começa agora mais uma edição do Fórum. O Supremo Tribunal Federal inaugurou um programa que traz juízes dos países do Mercosul para conhecer de perto o funcionamento dos tribunais do país. O programa de cooperação e intercâmbio dos magistrados e servidores judiciais é uma inovação no bloco regional. Para saber mais sobre esse acordo, vamos conversar agora com a juíza Dora Zafir, do Uruguai, e com o juiz Juan Fred González, da Bolívia. A quem eu gostaria aqui, mais uma vez, de agradecer pela presença da senhora e também do senhor. Eles que são, na verdade, os primeiros juízes de outros países a virem para o Brasil para participar justamente deste intercâmbio. Eu gostaria de saber da senhora, Dora, qual o objetivo principal desse intercâmbio? Bom, estamos vivendo em uma época de globalização, de Mercosul, onde se trata de integrar os distintos poderes judiciales para poder, de alguma maneira, uniformizar as normas, aprender de o que têm os demais para poder incorporar a nossos países. E, realmente, para mim, vir a Brasil tem como objetivo, sobretudo, ver as inovações e, bom, em que podemos melhorar, inovar e adelantar um pouco nosso sistema, que, evidentemente, sempre tem coisas para poder melhorar. Bem, como eu disse anteriormente, a senhora e o senhor são os primeiros a virem participar deste programa. Eu gostaria de saber do senhor Juan, há quanto tempo o senhor já está aqui no Brasil? Segundo o cronograma que nos passaram a tempo de noticiarmos desta situação, é um mês. Nós praticamente estamos no 1 de abril e concluímos no 30 de abril a visita, cumplindo esse objetivo de sempre querer conhecer mais de estes países, especialmente o Brasil, que tem não somente um adelanto tecnológico, mas também um adelanto no aspecto jurisdiccional, que para nós é importante conhecer, como disse a minha colega Dora, para poder inovar e implementar alguns desses adelantos em quanto se refere a a judicatura. E é mais que tudo para poder ter uma vivenção, uma cosmovisão, se me permitem, de toda a estrutura judicial do Brasil, que nos permita ter uma vivenção mais directa dos problemas, dos avanços, dos triunfos e, por que não dizer, eu quero também algumas situações que podem chamar a atenção e nós podemos, com essas situações, com essa vivenção que temos, direta da problemática judiciária, poder levar a nossos povos, a nossas naciones, a meu país especialmente, e poder implementar. Bem, o senhor está completando, então, um mês. A senhora também está completando o mesmo período? É o mesmo intercâmbio que se faz com os diversos países que integram Mercosur. Nesta oportunidade, os países que respondieron ao pedido do Supremo Tribunal Federal foram Uruguai e Bolívia, e por essa razão, então, vinimos no mesmo dia e terminamos a visita e o intercâmbio, que foi muito provechoso, também amanhã. Bom, e no caso das visitas aos tribunais, esse acompanhamento nos tribunais, eles são feitos, os dois também estão sempre juntos? Sim, sim. Nós visitamos os tribunais, acompanhados por uma pessoa do cerimonial, que realmente temos que agradecer o recebimento, o calor com que fomos acogidos e a forma em que nos han feito conhecer todo o sistema brasileiro, um pouco desde adentro, o que nos permite poder ver quais são as diferenças, quais são os pontos de contacto, porque, no fundo, o mundo é um, e, geralmente, as coisas funcionam. Mas, realmente, a forma em que temos podido conhecer desde adentro o funcionamento do Poder Judicial, eu acho que é uma experiência muito importante, e, bom, o intercâmbio fará que também venham os brasileiros, e que nós podamos transmitir-lhes o que temos, e, bom, eu acho que nesse intercâmbio está o crescimento e o avanço dos distintos sistemas. Bem, senhor Juan, então, neste caso, já que o senhor está sempre acompanhando a senhora Dora, acaba que o senhor conhece um pouquinho de Brasil e também de Uruguai, né, da corte de Uruguai. Sim, hemos estado sempre juntos, e eu tenho a sorte de ter uma colega que me acopera bastante, é a primeira experiência que eu tenho em um país estrangeiro, e, como indicava, o fenômeno da globalização também tem atraído a globalização dos problemas. E a clave, eu percibo que, pese a essa globalização e a essa uniformização dos problemas, a clave está em dar as soluções diferentes, e as soluções diferentes vão vir precisamente tendo essas vivenções diretas de os países que, por seu avanço tecnológico, como volvo a dizer, estão sempre tropezando com problemas, estão à vanguarda dos problemas e também estão solucionando em forma imaginativa e implementando as soluções. Isso eu podido perceber, por exemplo, nesta última visita que temos tido ao Tribunal Regional, onde nos indicavam que eles estão implementando os chamados Juezes Especiales. Estes Juezes Especiales têm a característica de acercarse mais à população, ao mundo litigante, e, no aspecto procedimental, se reduzem muitas situações burocráticas. Para ninguém é novidade, e acho que também no Brasil, que existe uma demanda social, no sentido de que a justiça está um pouco alejada da população, está um pouco alejada da realidade, e através dos Juezes Especiales, com essa ideia innovadora que nos mostram, os processos se fazem mais ágiles, mais rápidos, e a tutela judicial, a efectividade da tutela judicial, se faz patente, e é o povo, o litigante, que está sentindo realmente e que está habendo uma transformação no serviço da justiça para o povo. O senhor citou o caso desta última visita, mas quais foram os outros tribunais que os senhores visitaram? Hemos visitado toda a estrutura jerárquica dos tribunais de justiça, começando por o Superior Tribunal Federal e outros tribunais especiales como o Tribunal Eleitoral, o Tribunal do Trabajo e a Justiça Militar. Hemos visitado absolutamente todos os tribunais, nos quais hemos sido bastante, muito bem acogidos, e nos han mostrado e temos visto no cotidiano o trabalho. E esse trabalho, eu, ao menos, eu percebiu que é um trabalho de conjunto, um trabalho harmonioso, que estão percebindo realmente qual é a missão do Poder Judicial que devem cumprir na sociedade os tribunais, e, em função disso, desde o funcionário mais humilde, jerárquicamente, mais de baixo, até os tribunais, até os magistrados, têm, e eu percebiu que existe essa visão de conjunto de levar adelante essas transformações que a globalização tem trazido nesses tempos. doutora Dora, durante essas visitas, vocês participam também de palestras ou passam também para os juízes e os magistrados brasileiros também as situações da estrutura da justiça nos países? Nós temos visitado os diferentes tribunais superiores e também visitamos as turmas dos tribunais inferiores. Em realidade, temos presenciado distintas audiências em distintas matérias e, depois, temos tenido sempre reuniones com os magistrados em que temos feito um intercâmbio, mais que uma palestra, um intercâmbio de ideias em que perguntamos aquilo que nos chamava um pouco a atenção por as diferenças e, realmente, foi uma coisa muito útil porque, em realidade, o que eu pude comprobar, minha experiência e o que me levou de muito positivo é que, se bem, temos estruturas judiciais um pouco diferentes, porque as necessidades são diferentes. Não podemos comparar um país como Uruguai, que tem 3 milhões de habitantes, em um sistema unitario de governo, com um sistema federal, onde tem uma população que, só uma cidade tem mais que nosso país inteiro, mas sim que o direito sustancial, que o que é a aplicação de o que é levar a justiça ao povo, temos principios básicos comuns, temos principios constitucionais iguales, e que a jurisprudência tende, no mesmo sentido, que o que se está realizando cá, a uma apertura, a modernizar, ao acesso a justiça, a gratuidade da justiça, a acercar a justiça mais ao povo, e realmente, como estamos, nós já temos muito material bibliográfico, os juízes de Brasil para poder fazer comparaciónes, assim como de Argentina e os outros países americanos, o fato de ver eles trabalhar de forma direta, é como mais vivencial, e nos permite, então, levar uma experiência em quanto aos logros que podiam ter que ainda estamos instrumentando e pondendo em prática. Bem, o prazo já está encerrando, ou seja, tem mais um dia, mas ao final de cada visita é feito um relatório ou só mesmo ao final de todo o trabalho durante esse período de um mês? O sistema de trabalho foi que cada dia, depois das mañanas, temos livres para estar aqui, e nessa mañana fazemos um relatório de tudo o que visitamos no dia anterior com as nossas experiências, porque a ideia é levarlo e que não fique na memória que pode ser esquecida para poder transmitir e fazer um efecto multiplicador de que o que um juiz só pude ver na minha escola judicial ou na nossa associação de magistrados através da Suprema Corte também para poder transmitir essas experiências e que não queden só no âmbito de um juiz que vim a visitar. Senhor Juan, como é que foram feitas a escolha no caso do senhor para poder participar desse intercâmbio, a escolha por parte da Bolívia ou justamente para o senhor participar? Bom, de mim é sido praticamente uma sorpresa, eu sou juiz de província, um dia recebi uma chamada telefônica da secretária da corte superior que nós chamamos, indicando-me que havia uma proposta, uma invitação do governo do Brasil, ou melhor, do Poder Judicial do Brasil para poder fazer o intercâmbio de juezes e que se estaria eu de acordo poderia mandar a postulação de meu nome. do Brasil, no sentido, eu mandei e, posteriormente, me indicaron que mandara meu currículo virtual, de forma virtual, enviou aqui, diretamente, ao Superior Tribunal Federal e me comunicaron que fui aceitado. Nesse sentido, os trabalhos, digo, as situações de transporte e outras coisas me comunicaron, mas eu tenho alguns méritos e também, fundamentalmente, o currículo. Eu sou um juiz que já tenho 10 anos no Poder Judicial. Por outra parte, antes de ingresar ao Poder Judicial eu eu trabalho como abogado livre. Então, essa foi a razão para que eu possa estar aqui. Doutora, qual foi o processo para a escolha? Em Uruguai, a Suprema Corte de Justiça, através da Asociação de Magistrados e da Escola de Magistrados, fez um chamado, ou seja, comunicou via mail a todos os integrantes para que fizeram suas postulações, enviando seu currículo. E foi eleição da Suprema Corte enviar um magistrado nesta oportunidade e seguramente noutras oportunidades recebiremos jueces brasileiros, mas foi um pouco também de acordo ao currículo e a uma eleição da Suprema Corte. Tem algum juiz de algum outro país visitando atualmente o país da senhora e também do senhor? não, neste momento por este convenio não, mas temos muitas visitas de jueces de muitos países latinoamericanos que veniam a conhecer o sistema procesal que temos nós, temos um código bastante moderno de direito procesal que é o código modelo para Iberoamérica que foi redactado também participaram nossos autores do código e então han venido muito porque é um processo que é bastante ágil que está com todas as modernas normas do direito procesal de inmediação da oralidade da presença do juez em todas as audiências e temos recebido muitas visitas que também as temos canalizado através da visita audiencias da visita aos distintos juzgados do Poder Judicial e também foi gente que foi contenta porque é uma verdadeira satisfação poder fazer um intercâmbio e ver as coincidências e as discrepancias Senhor Juan no país do senhor também hoje tem algum magistrado de um outro país ou seja de Brasil participando deste intercâmbio por o momento não seguramente com possibilidade se vai dar esta situação pois estamos passando por um momento de crise o Poder Judicial fruto de uma nova visão que está tenendo o governo atual em esse sentido eu sou sincero ao dizer que não temos alguns tribunais bem estruturados temos como por exemplo o tribunal constitucional que estava integrado por cinco magistrados sin embargo quatro de os magistrados han tenido que deixar o cargo mediante o mecanismo das denuncias por certas presiónes que seguramente nos sentiu cómodos e atualmente temos en dicho tribunal uma sola magistrada a doctora Silvia Salame Farhad de igual maneira no tribunal supremo na corte suprema de justicia ocorre o mesmo son dois os magistrados que devem trabalhar pero agora estão somente oito esta situação de crise institucional que estamos atravesando não está permitindo seguramente a nossas autoridades superiores poder relacionarse melhor com estes organismos de carácter internacional sinal bem nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo em seguida estaremos de volta com o programa fórum hoje falando sobre o intercâmbio de magistrados no Mercosul até já bem estamos de volta com o programa fórum hoje falando sobre o intercâmbio de magistrados no Mercosul em que o Brasil está recebendo dois juízes no caso a doutora Dora que é do Uruguai assim bem como o senhor Juan que é da Bolívia os países que integram o Mercosul devem também fazer essa troca de magistrados para que eles possam conhecer a realidade de cada judiciário desses referidos países do Mercosul senhora Dora há alguma coisa que a senhora já viu até agora já percebeu que dá para implementar no judiciário do Uruguai sim eu conheci algumas dessas coisas que vocês têm e na realidade por exemplo uma das coisas que nos sorpreendeu é a TV judiciária que no Uruguai não existe eu que o único que podemos ter são alguns programas na televisão pública mas na realidade o Poder Judicial não tem uma comunicação directa com o povo como se tem logrado aqui através desta estrutura seguramente não é porque seja secreto o procedimento sino que também é público mas por razões econômicas muitas vezes isto resulta difícil de instrumentar eu acho que é uma boa experiência sobre todo a parte educativa que desenvolveu este programa porque eu estive mirando programas sobre a TV judiciária e vocês durante 24 horas que é muito tempo transmitem a gente conhecimento sobre direitos como eles podem defender seus direitos e acho que a sociedade moderna que exige os direitos em primeiro lugar para que possa ser exigido tem que educá-los para que os conheçam e este é um instrumento que me parece muito útil algumas formas tão sencillas de acercar o conhecimento do direito até vezes com dibujos que são animados que transmitem os conhecimentos que é a maneira mais fácil de educar e sobre todo a educación a os niños em seus direitos que têm um efecto muito multiplicador porque o acesso a justiça também depende de que a pessoa conheça quais são seus direitos porque de o contrário muitas vezes se resigna a que não tem direito se resigna a fatalidade e entón o sistema falla e não nos acercamos realmente a quem mais necessita há pessoas que têm os elementos económicos para poder contratar abogados particulares para poder asesorarse e entón esta época onde estamos vivendo um gran abuso na sociedade através dos diferentes poderes económicos que se estão manejando de aí as grandes necessidades que tivemos de modificar nossas leis no Brasil tuvieron a sorte de cambiar seu código civil para um código muito moderno nós seguimos com um código de 1868 imagina se já não do ano do anterior e então os jueces temos que fazer malabarismos ou muitas interpretaciones para poder aplicar um código tão antigo a situações que se dan hoje em dia se temos legislaciónes especiales porque o abuso na contratación realmente não não é uma coisa que se dá em um país mas que isso se dá a nível universal e por isso todas as novas formas de legislar para a proteção do mais débil que eu creio é isso é o mais importante e que de aca hemos aprendido que não somente as normas han cambiado mas também muitos magistrados estão neste enfoque moderno de proteção de proteger ao débil de anular cláusulas de poder fazer que o contrato seja igualitario lograr esse princípio de igualdade constitucional que nos hechos realmente foi desconocido nas últimas épocas porque estamos vivendo uma sociedade onde há uma grande diferença de poder negocial entre as partes e então ver que aca aplicam por exemplo determinados tipos de juicios breves sumarios especiales onde o acesso incluso pode ser sem abogado eu há muitos anos que estou lutando no Uruguai tentando que se apruebe uma lei que neste momento por sorte está no parlamento e espero agora voltar e seguir trabalhando um pouco para contando a experiência brasileira o útil que foi como de alguma maneira solucionar o problema do mais humilde que para ele talvez seja mais grave que um problema muito oneroso para uma pessoa que não tem necessidade e essa experiência que vocês têm eu acho que me vai dar mais força para seguir trabalhando para que no Uruguai conseguimos esses mudanços que aqui já se han consolidado e que em meu país se bem existem ainda muitos juízes conservadores sigam aplicando as viejas interpretações das normas que não se adequam à sociedade atual o que o senhor viu até agora que dá para implementar na Bolívia com relação ao judiciário considero que existem muitas assimetrias em quanto se refere à estrutura judicial brasileira e à estrutura judicial boliviana quantitativamente e qualitativamente eu vengo de um país onde estamos bordeando os 8 milhões frente a um país que tem mais de 140 milhões de habitantes por outra parte em meu país existe uma diversidade cultural entre essa diversidade cultural podemos indicar a quechua a aymara e os guaraníes temos três pisos ecológicos o altiplano onde se desenvolve a cultura aymara onde existem quechua e nos lianos onde existem os guaraníes esta diversidade cultural com a última constituição política do estado que se aprobado mediante referéndum no mês de enero ha recogido esta necessidade e estão incluídos é assim por exemplo que agora na nova constituição existe o chamado tribunal agrario ou melhor dicho o tribunal campesino o tribunal indígena nacional que vai tener que vai ter atribui atribui propias e vai juzgar todos aqueles casos e delitos que se cometan en sua jurisdicção campesina sin embargo se han ido avizorando alguns problemas algumas comunidades campesinas por exemplo en el área penal e isto eu falo con conhecimento próprio porque é servido nesses lugares en cuanto a as sanciones que dan por exemplo é quando un campesino ha cometido algum delito bastante grave que considera a comunidade assim o votan de sua comunidade existem também outros castigos um pouco fortes como a lapidación que contradicen esas sanciones que pode dar a justicia comunitária contradicen con os acuerdos que ha suscrito mi país a nivel internacional como por exemplo con o pacto de San José de Costa Rica e outros pactos que respetan os derechos humanos o problema está como compatibilizar esa forma esa visión que tienen os campesinos do sector indígena con estes novos avances de respeito a os derechos humanos porque agora os novos vientos que están soplando para que la justicia sea mais humana é respetar os derechos humanos e entre esos derechos humanos o o o o o a vida o a salud e querer implementar como han concebido os constituyentes a justicia campesina nos va a traer algunos serios problemas no en ese sentido mucho mucho yo creo que no vamos a poder implementar lo que puedan lo que han implementado acá en el Poder Judicial por esas asimetrías de cantidad y calidad que existe por ejemplo para mí es sorprendente que en todos los tribunales acá en el Brasil tienen una cantidad astronómica de procesos y de juicios que atiende cosa que en mi país por ejemplo también existe esa carga procesal esa carga procesal que fácilmente puede alivianarse incrementando mayor número de jueces o tecnificando como aquí lo han tecnificado a través de la digitalización en mi país eso también se ha intentado con alguna reforma pero lamentablemente existe un un factor muy importante que es el económico que no nos permite llevar adelante estas nuevas situaciones para poder satisfacer de mejor forma las demandas de la sociedad pero para mí es provechoso es provechoso el haber venido acá porque me he dado cuenta que también nosotros estamos atravesando por esas situaciones críticas y nos va a exigir y nos exige a los juzgadores tener mayores iniciativas mayores formas de solucionar el problema una cuestión que me ha llamado la atención y creo que es una demanda también en mi país es que la justicia se abra hacia la población se abra hacia la ciudadanía acá ese acercamiento se está dando a través de los medios de comunicación la justicia puede directamente comunicar sus decisiones o cualquier interesado que tiene un pleito puede acceder directamente a la información que grandemente hace la transparencia que se clama la sociedad en realidad creo que los defectos son comunes en todos los países tenemos problemas y tenemos soluciones nosotros por ejemplo se ha tratado de minimizar hay algo que yo vi acá que es una cosa nueva que surge del Supremo Tribunal Federal que son las súmulas vinculantes que a mi me han sorprendido porque tenemos todavía esa idea de la independencia de cada juez que no debe estar presionado ni de alguna manera condicionado por una solución que lo obligue a tomar una determinada interpretación jurídica esas sumas creo que tienen por finalidad tratar un poco la cantidad de procesos que existen y la imposibilidad de tratarlos todos y entonces como que concentrar y uniformizar la jurisprudencia yo creo que no sé no estoy convencida realmente que esa sea la mejor forma de solucionar el problema de la cantidad de pleitos quizás sería crear más jueces pero esa libertad yo la sigo defendiendo quizás en forma errónea sé que aquí se discute también esa solución que se ha tomado y bueno creo que allá tenemos las decisiones anticipadas pero que no son vinculantes y que de alguna manera permiten la independencia judicial para que el derecho pueda seguir creándose pueda seguir innovándose pueda seguir pensando porque si no en realidad salvo que aquel que dictó la súmula se considere que ya no está vigente como que quita un poco la creatividad de los demás jueces al aplicar soluciones que vienen impuestas esa es una crítica negativa pero hay cosas que realmente son muy positivas por ejemplo presenciamos audiencias públicas en mi país existen las audiencias públicas pero son convocadas por los otros poderes del estado y no por el poder judicial creo que el presidente del supremo tribunal el doctor Yumar Méndez ha hecho una innovación a través de esto y me pareció sumamente interesante y positivo el acercamiento que él ha logrado a través de escuchar a todas las partes interesadas sobre todo presenciamos una sobre el tema de la salud que es un tema que yo escuchaba los argumentos de las diversas posiciones de aquellos que defendían a los usuarios y los que defendían el sistema y el límite de medicamentos y la no invasión de la esfera del poder ejecutivo por parte del poder judicial y salvo que hablaban en portugués me parecía estar escuchando a los médicos y a los políticos de mi país cuando hablaban de la interferencia del poder judicial que quien está sustituyendo al poder ejecutivo pero creo que eso es muy positivo y que la postura que tiene hoy en día el tribunal si bien es bueno escuchar a todos y saber un poco cómo se puede de alguna manera quizás entorpecer el trabajo del poder ejecutivo para lograr las metas que se proponen creo que tenemos que reivindicar que el poder judicial es el único órgano que puede realmente resolver cuando hay omisiones en los otros poderes y en especial un tribunal que tiene que ver con temas constitucionales y en eso por eso realmente felicito al presidente del supremo tribunal en la labor que él se ha puesto sobre los hombros de abrir nuevas cosas aún sin ley que le establezca la posibilidad de llamar a los interesados a una audiencia pública para resolver de alguna manera más ecuánime para dar participación pero que el poder judicial debe seguir reivindicando esa función de hacer justicia y que no tiene que haber nadie fuera de la justicia y que todos aún los magistrados también estamos dentro del sistema de la responsabilidad y tenemos que responder por todo aquello que hacemos mal o que no hacemos y eso me pareció importante a su vez las visitas que realiza para tratar de corregir el sistema eso me parece importantísimo nuestra suprema corte hace una visita al año y es toda una manifestación de grandeza acá él viaja permanentemente todos los días con sus asistentes y auxiliares para ver los presidios para saber los problemas que existen para me enteré que hicieron toda una estructura y una enseñanza a aquellos estados donde no funcionaba la justicia para que empiece a funcionar como corresponde y ese rol activo de la justicia me parece que es algo que yo tengo que llevar como mensaje a mi país porque realmente la justicia en el Uruguay si bien tiene los mismos principios si bien en sus sentencias aplica las mismas soluciones falta esa actividad proactiva que estoy viendo en este Supremo Tribunal y que realmente felicito a quienes están haciendo bien vamos hacer aquí un pequeño intervalo en el programa fuera y en seguida estaremos de vuelta hoy hablando justamente sobre el intercambio de magistrados en el Mercosul hasta ya estamos de volta com o programa fórum hoje falando sobre o intercambio de magistrados no Mercosul senhor Juan González eu gostaria que o senhor citasse alguma deficiência que o senhor chegou a verificar em Brasil justamente que o senhor o senhor o senhor tivesse uma solução para essa deficiência no Brasil considero que o poder judicial no Brasil em seu conjunto ha detectado algumas deficiências que tem e é em função a isso que estão trabalhando em meu país por exemplo há uma demanda da sociedade acerca da transparência que deve haver nos processos pese a que teóricamente no código nos códigos está que os juízos são públicos sin embargo nos hechos não podemos praticar essa publicidade e essa situação eu mais que um defeito estou vendo uma virtude que estão implementando aqui de transparentar os processos a todo nível é assim por exemplo que em uma audiência pública que temos assistido sobre o tema da saúde não estou tão seguro mas de quem irão pagar os gastos de saúde se era o governo estadual ou o governo municipal se ha convocado a iniciativa do Tribunal Supremo Federal a essas audiências públicas onde os interessados em este rubro de educação intervém e expõem e é uma grande medida eu diria assim parafraseando ao professor Couture de Uruguai que dizia que o juiz tem que escutar ambas partes e neste caso estão na práctica escutando ao povo para de essa maneira asimilar e ver a solução mais efectiva e transparentar a solução evidentemente a privacidade creo que também aqui em meu país também tem a publicidade tem alguma limitação quando se trata de um problema que incumbe a um menor ou é muito gravosa ou pode impactar negativamente na opinião pública se as audiências são de carácter privado mas eu o que posso rescatar nesta oportunidade é esse afão e não somente um afão mas uma realidade através dos mecanismos que têm de transparentar a justícia e este eu transmitir em meu país para que possa também em forma efectiva transparentar-se a discussão judicial transparentar-se as resoluções judiciales em as transmissões que faz TV justícia por exemplo o povo directamente está vendo está palpando através de seus sentidos que juez como razona como pensa como está dando seu voto o que em meu país não acontece isso aunque reitero teóricamente sim existe a publicidade mas nos está faltando o mecanismo que viabiliza essa publicidade e é isso eu o rescatável e não é de tratar se não que de transmitir essa situação nos han dado alguns vídeos sobre essa situação para que também podamos asimilar isso porque encapsular-nos não nos convine a nós e acho que meu país está nesse processo de encapsulamento e não ir e transparentar os processos para que o povo também sepa como se solucionam os problemas e evitar esse comentário de a corrupção porque quando as soluciones se fazem sem transparentar sem publicidade sem dar a conhecer a todos os interessados de como se maneja a justicia existe esse morbo de dizer a Deus de Cíplata deve ter algum compromisso e isso naturalmente nos aleja de uma realidade e de poder servir de melhor forma a cidadania sabemos das questões problemas com relação às questões indígenas em seu país ou seja na Bolívia essas audiências poderiam ajudar bastante nessa solução de conflitos e eu lhe digo o seguinte as comunidades campesinas o que praticam precisamente é o aspecto da oralidade na solução dos conflitos porque lamentablemente pese a que hablan quechua eimara ou guaraní o aspecto escrito não está tão fluido existem deficiências e eles por exemplo se reúnem se reúnem e geralmente a gente mais antiga os amautas ou a gente mais versada nesta situação através da experiência se reúnem e eles em grupo determinam uma determinada situação de aí que a nova legislação por exemplo está recolhendo esta experiência porque dá seus frutos assim a gente conhece a comunidade conhece qual é a determinação qual é a conducta que deve ter para não incursir em conductas e ter problemas com a comunidade a ligação é mais directa porque são povos que viven e têm toda uma estrutura econômica que lhes permite levar uma forma de vida e qualquer comunidade que pode infringir uma situação perjudica quase diretamente a toda a comunidade em síntese quero dizer que a comunidade indígena os povos indígenas praticam esta forma directa de resolver os problemas doutora doutora dora desafio gostaria que a senhora falasse um pouquinho da estrutura do judiciário do uruguai temos lá tal como aqui por exemplo os tribunais federais regionais nós temos mais sorte que vocês é muito mais simples a estrutura porque é um país pequeno é um país com um sistema unitario de governo não federal então temos uma cúpula que é a cúspide que é a Suprema Corte de Justicia que tem competência nacional temos os tribunais de apelaciónes que estão em Montevideo que também têm competência nacional os juzgados letrados que intervienen em todos os asuntos que têm uma quantidade importante divididos por materia familia contencioso administrativo penal civil trabalho e também os tribunais estão divididos por materia tribunais civiles tribunais de trabalho tribunais de família tribunais penais que são os que trabalham em apelación e por debaixo juzgados de paz que entienden em asuntos de menor cuantia e os juzgados de as capitales do interior assim como os juzgados de cidade e os juzgados em pequenos povos que temos é assim que é uma estrutura mais piramidal e mais fácil para resolver e poder manejar aqui realmente têm uma muito complicada organização e estrutura por próprio sistema federal que requer que haja juzgados que trabalham em temas que são de competência nacional de la federación e outros que trabalham em temas estaduales isso no Uruguai não é uma necessidade por isso é muito mais fácil estudar o sistema judicial uruguai e também resolver os problemas com maior rapidez nesse sentido porque não temos tantas demandas nem tantos cidadãos que requeram de tanta atividade mas não tem por exemplo uma justiça especializada como justiça militar ou a própria justiça eleitoral a justiça eleitoral não está no poder judicial é uma corte nombrada por o parlamento por os distintos partidos políticos e não integra o poder judicial a justiça militar tem só por cometido juzgar os delitos que são típicamente militares todos os delitos comuns que pode cometer um militar se juzgan na justiça ordinaria ou seja na justiça penal ou civil según qual seja o problema de maneira que está mais simplificado o poder judicial de todas maneras sim a Suprema Corte tem competência originária em tudo que tem que ver com as inconstitucionalidades com toda violação a Constituição há algo que me gostaria dizer eu acho que neste momento estamos vivendo todos os jueces uma situação social de descreimento do poder judicial e não acho que se dê só no Uruguai existe na Argentina também aqui o poder judicial se dá conta de certas carencias e a gente na realidade como que já não creem na justiça e não creem na justiça porque esse encerramento que nós temos de sentir que podemos dirigir a vida dos demais sem explicar sem dar uma explicação o problema do vínculo com a prensa no Uruguai é sumamente difícil então é evidente que se não há um bom contacto um bom relacionamento entre todos os agentes da sociedade o poder judicial entra no descreimento e acho que é o peor que pode passar a sociedade de direito ou um sistema jurídico nós temos que de alguma maneira satisfazer a sociedade não podemos creer que nos imponemos por a força da autoridade se bem isso é certo a gente tem que creer na justiça e então todos estes mecanismos modernos creo que tiendem realmente a isso e quando a gente se sente partícipe confia e cree e um sistema judicial onde a sociedade este descreída realmente tiende a um feo fracaso como é que também é a estrutura do judiciário da Bolívia a estrutura atual do poder judicial na Bolívia é quase similar ao que a manifestada a minha colega Dora Zafir na cúspide está a Corte Suprema da Justiça depois vem o Tribunal Constitucional depois está o Tribunal Agrario Nacional e posteriormente vem as Cortes Superiores de Justiça que funcionan en cada uno de os departamentos Bolívia tem nove departamentos en cada departamento hay uma Corte Superior de Justiça a essas Cortes Superiores de Justiça em forma piramidal também vem os jueces de partido e na base estão os jueces instructores eu por exemplo sou um juzo instrutor os jueces instructores e os jueces de partido também atenden materias especializadas materia civil materia familiar materia penal e também materia se ha creado uma judicatura especial a do niño e do adolescente em materia civil por exemplo depende da quantia os jueces instructores atendemos até 80 mil bolivianos mais ou menos uns 20 mil dólares os problemas de carácter econômico e os jueces de partido no civil atenden as de maior competência no aspecto procedimental podemos dizer se uma causa inicia un juzgado de instrução em materia civil esta causa pode ir em apelación ante o juez de partido e também pode ir até o juez de ou ante as salas respectivas na corte superior por outra parte mi país é um em quanto a sua estrutura judicial constitucional existe o tribunal constitucional aqui me é sorprendido o hecho de que o tribunal superior federal atende o aspecto de constitucionalidade o que más me é sorprendido que o esquema que están sometidos eles ou que han adoptado o sistema que han adoptado é o control difuso en mi país é o control concentrado naturalmente seguramente por la situación máis conveniente eles han asimilado ao sistema difuso que tamén tiene Estados Unidos esa seria unha diferencia que he notado por outra parte existen tribunales ou mejor dicho organismos como la corte nacional electoral que no forma parte del tribunal ou de la parte orgánica do poder judicial é unha estrutura que é aparte e se ocupa de llevar adelante os procesos electorales lo que aquí el tribunal electoral forma parte tamén do poder judiciario por outra parte existe tamén como decía mi colega el tribunal militar que tiene su estructura para juzgar delitos netamente cometidos por los militares pero si un militar ha cometido un delito común se hace un breve proceso en el tribunal militar y si hay mérito se lo transmite a la justicia ordinaria son juzgados por delitos comunes como cualquier otro ciudadano por otra parte existe una similitud también allá tenemos el consejo de la judicatura el consejo de la judicatura lo mismo que acá en el brasil tiene el consejo nacional de la judicatura se ocupa de los aspectos administrativos y concretamente también del aspecto disciplinario no controla o nos controla los jueces en el aspecto disciplinario si hemos perdido alguna falta somos procesados en la suprema corte la que tiene competencia disciplinaria no se ha creado quizá porque fue un vestigio de la dictadura en la dictadura existió un ministerio de justicia con un consejo de la magistratura que se derogó una vez que se instaló la democracia y quedó como una cosa media no querida por la sociedad porque se trataba de instituciones que fueron creadas en el momento de la dictadura pero realmente habría que delegar toda la función administrativa y sería bueno poder incorporar eso porque la Suprema Corte de Justicia nombra jueces para hacer un sumario por ejemplo y es muy difícil que uno pueda ir a realizar un sumario de un colega y esa desconcentración me parece interesante y sobre todo que ese consejo está presidido por el presidente del supremo tribunal con lo cual de alguna manera también está inmerso dentro de lo que es la estructura del poder judicial en los efectos del contralor me ha sorprendido mucho el trabajo que está haciendo el consejo en cuanto a visitas conjuntas con ministros de acá con presidente del supremo tribunal federal y con jueces auxiliares para poder ir a ver distintos sistemas en distintos estados donde saben que las cosas no están funcionando bien inmediatamente he visto que han abierto investigaciones de esos jueces que no cumplían sus funciones y yo creo que eso va para el mejoramiento de la justicia aunque a la gente no le guste ser controlada creo que todos tenemos que tener la humildad y saber que siempre hay alguien que puede destacar que nos hemos equivocado o que hemos hecho algo que es incorrecto por otra parte el consejo de la judicatura allá en mi país se ocupa de capacitarnos a los jueces tenemos una capacitación permanente en todas las materias especializadas que debemos desempeñarnos y para mí fundamentalmente a través del instituto de la judicatura que es el organismo especializado de convocarnos a cursos casi periódicos está haciendo que se eleve el nivel cultural de los jueces y de esta forma también de una manera más efectiva podamos servir a la sociedad acá por ejemplo también tengo entendido que el consejo de la judicatura hace la misma tarea pero algo que también me ha sorprendido es el consejo o el tribunal superior del trabajo que acá es una institución autónoma que inclusive ha tenido su escuela de formación de jueces especializados en materia del trabajo yo creo que una manera también efectiva de servir y de recuperar la credibilidad de los servidores públicos en justicia es a través de la capacitación esa capacitación nos permite mayor eficiencia y el respeto de quienes acceden a la justicia en mi país es un hecho muy rescatable esa situación que el consejo de la judicatura a través del instituto de la judicatura nos pueda capacitar porque antes no se hacía esa situación cada juez por su parte a sus posibilidades podía capacitarse e informarse de las transformaciones que se puedan o que se realizan en este ámbito lo que ahora a través del consejo del instituto de la judicatura se está tratando de uniformar inclusive la forma de llevar adelante las sentencias las resoluciones y todos aquellos aspectos inherentes al trabajo judicial bien yo conversei aquí con doutora dora zafir juíza no uruguay también con el señor juan gonzález que es juiz boliviano ellos que están participando son pioneiros neste caso deste intercambio da magistratura no mercosul son juízes de otros países que están justamente no brasil para conocer un poco mejor a estructura de nuestro judiciario y hacer una troca de experiencias así como también está previsto en el caso de juízes brasileños también a los países tanto de Uruguay como de Bolivia en un primer momento todavía no está previsto el caso de Bolivia pero en breve con certeza Uruguay estará recibiendo un juicio espero que sea pronto y poder ser recíproco dar una reciprocidad de ese trato tan amable que hemos recibido y de las poder realmente retribuir de alguna forma esta muy buena experiencia que hemos tenido bien yo quiero aquí entonces más una vez agradecer la presencia y por los esclarecimientos nuestro muy obrigado y el programa Fórum fica por aquí también puede participar del programa enviando a su sugestión de temas a ser debatido para eso basta enviar un e-mail para nuestro enderezo el electrónico que es forum arroba stf.jus.br gracias y hasta el próximo programa y